Música 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 Obrigado, boa noite a todos vocês, com muito carinho, estamos aqui representando a nossa cultura sertaneja carpira, é o sertanejo caipira, viu? A viola conta há mais de 2.500 anos antes de Cristo, viu gente? Então, a gente, nós vamos estar sempre defendendo essa bandeira verde e amarela. Então, esse festival maravilhoso, aqui já passou o Torino da Viola, o Torino Nacional, né? E a todos vocês com muito carinho, os senhores jurados, a todos que estão presentes, o nosso grande abraço. É, nós fizemos aí do Zé Futuro em Paraíso, as flores e os animais. E agora, nós vamos mostrar do Luiz de Castro e do Tio Caeiro, inquietos da natureza, música também, com aquela humana bem sertanejona. Música 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 Música